Oi gente, eu sou o Fênix, antes de começar o vídeo eu só queria vir aqui pedir o like de vocês, o like ajuda demais o vídeo, então se você quiser ajudar o canal, clica aí no gostei, e eu também queria convidar vocês a me seguir lá no Instagram, eu posto umas fotos meio na TV, mas se você quiser me seguir, eu ia agradecer muito, tá no primeiro link aí na descrição e no comentário fixado, e é basicamente isso, curta o vídeo. Bom dia, Max. A gente tá no criativo, a gente tá no criativo, mas a gente tá no criativo. Mas eu não tô não. Você não tá? Não. Meu Deus do céu. Seguinte, Max, hoje... Hoje é normal, hoje é normal. Calma, calma, respira. Ó, seguinte, tem esses dois negocinhos aqui, deixa eu te mostrar o primeiro, ó. Deixa eu ver. Pega esse aqui, pode apertar. Cara, você é esquisito. Tá, e temos o outro aqui, que eu preciso... Eu não vou apertar não, aperta você. Não, relaxa, isso é diferente, a gente precisa de um bloco de redstone. É, é... É isso, ele vai te explodir o outro. Olha pros lados, olha pros lados, Max. Tô olhando. Tá, agora anda, 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 anda. Tô andando. Voltou? Tá com você, tá com você. Não, voltou pra mim, voltou pra mim. Volta, pera, deixa eu... Mano, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Nossa, eu já entendi. Calma, pera aí, pera aí, pera aí, tá... Exatamente, Max, exatamente. Nossa, mas você não desabilitou, calma. Nossa, tira, tira. Círculo. Círculo. Não, ó, círculo. Tá, eu vou me distanciar pra ver se só fica em você, então. Círculo. Outro círculo. Nossa, tá. Ok, e agora? Aí, agora... Vai, vai, puxou, puxou, puxou. Puxa, puxou, puxou. Aí, faz aqui... Top. Aí, vem pra cá. Certo, você vai ter que voltar, você tá ligado, né? Tá, voltei, desabilitei esse. Pronto, agora vamos ver como é que ficou de cima. Nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu, velho. Parece a sua. Beleza. Tá, e agora? Agora a gente pode mudar. Ó, cadê? Vamos, em vez de ser um creeper... Vaquinha! 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 Vaquinha, meu. Ô, mas quando pula, faz tipo... Max. Max. Cara, esse é assustador. Mano, esse é assustador, velho. Que barulho é esse? Nossa, o que que é isso? Tira isso, por favor. Mano, pera, mas eu tenho muita... Pera, calma. O que foi? O que aconteceu? Deixa eu fazer um negócio. Tô com medo. Cadê? Põe uma alavanca aqui. Uma alavanca? É, em vez de um bloco, é mais inteligente. Que isso? Que que eu tô ganhando assim? Colocou já? Tá? Meu Deus do céu. Tá, calmou, calmou. Ó, sai de perto. Deixa eu desenhar, deixa eu desenhar um bagulho. Nossa, mas pera aí. Vamos matar tudo isso aqui, pera aí. Ó, sai de perto, sai de perto. Sai. Fala um desenho, fala um desenho, fala um desenho. Bob Esponja. Mas aí tu me complica, viu, amigo? Ó. Mano quadrado. Era pra ser o Bob Esponja, cara. Deu meio ruim. Mano. Nossa, mas que Bob Esponja era tipo web esse? Ah, agora já foi. Agora não é mais o Bob Esponja. O que que você tá fazendo? Cara, me deixa em paz, ok? O que que... Nossa. Mano, o que que é isso? Meu Deus do céu, velho. Cara, tá... Mano, isso tá bizarro. Nossa. Ah, foi pra você. Tá bom. Cara, vem aqui na minha posição e vê. O que? O que que você fez? Olha isso. Meu Deus, tá comigo de novo. Mano, olha isso. Olha que ca... Mano, pera. Põe... Pega um animal aí. Pega um animal aí. Um animal? Sei lá. É, pega qualquer merda aí. Tá, deixa eu ver. Animalzinho? Pode ser, qualquer um. Pega porquinho. Porquinho? Jubezinho. Tá, coloquei porco, então. Vai, vai indo. Boa, perfeito. Pode parar, pode parar. Ô, saca só. Desliga lá, desliga lá, desliga lá. Pô, pera aí. Nossa, os barulhos dele. Meu Deus. Saca só. Ah. Você tá zoando. O que? Como assim, velho? Olha o pai do porco. Olha o pai do porco. Como isso funciona, mano? Meu Deus do... Vamos tentar fazer um bagulho? Vamos tentar escrever alguma coisa? Nossa, mas next level. Você sabe fazer ele até por si, velho? Que isso? Como assim? Vamos? Como é que faz? Vamos tentar escrever bom dia? Tá, bora. Tá, me ajuda. Vamos deixar retinho um pouquinho aqui? Como é que é? Cadê? Matos, vamos fazer o seguinte, então? Ah. Ó, é... Você vai apertar lá e depois você vai sair de perto. E eu vou tentar escrever aqui bom dia, tá? Tá, tá. Vai, então. Tá pronto? Vai. Vai ativar aí. Ok, ok. Ativou aqui. Aí, põe, põe, põe. Tá, isso é um... Tá, calma, calma. Calma, calmou. Calma, calma. Calma. Calma, calmou. Relaxa, relaxa. 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 Isso não parece um bom dia. Isso é um bom dia? Meu Deus do céu. Isso não é um bom dia. Isso... Mano. Meu Deus do céu, tá. Isso definitivamente... Mano, não. Olha de longe. Calma. Nossa, o que que isso parece uma montanha russa, velho? Nunca existiu. Nossa, pera. Não, não, não. Espera. Espera. O quê? Espera. Ah. Não faz nada. Não se mexe. Por quê? Não se mexe. Se você pegar um barco, eu juro que eu mato todo mundo. Não, não se mexe. Se você pegar um barco, eu mato todo mundo. Não, não, relaxa. Se você puxar um barco, puxa um barco. Não vou, não vou. Não vai puxar um barco. Você não vai puxar um barco. É porque pra fazer escrever bom dia, você tem que começar, ó, daqui de cima. Daí quando você apertar aí, eu vou conseguir descer. Meu seu arrombado. O seu arrombado. Tá, mas é que é o seguinte, bota o aldeão aí no bagulho. Bota o aldeão em vez do ursinho. O ursinho. É uma lé, velho. Ó, vamos fazer o seguinte. Tá, foi. Você vai ativar. E aí, tipo, eu vou desenhar letra por letra e você vai desativando. Pra ter espaço dentro. Tá, então você faz o B, aí eu paro. Isso. Aí você faz o... Tá, beleza, vamos embora. Beleza? Vai, vai, vai. Tá pronto? Mais ou menos. Eu quero saber onde vai spawnar, vai. Tá, aqui. Vai, atrás de você. Faz a curva. Ok, curvinha, curvinha, curvinha. Mais um. Mais uma curvinha. Parou, parou, parou. Fechou? Parou. Boa. Tá, ok, ok. Agora vai puxar. Ok, ok, vai puxar agora. Pera aí, então. O meu tá bonito também, olha aqui. Você fez o... O que que é isso, meu Deus? Vai, vai, vai. Cala a boca. Vai. Curvinha. Ai. Vai, fecha. Fechou. Fechou? Fechou. Parei aqui. Vamos ver. Pera, eu tenho que dar um rito de matar esses aqui. Vixe. Pega, faz alguma coisa aí. Taca lava. Nossa, o M você se fudeu pra fazer, hein? O M não, o M vai ser fácil, pô. Ah, então, tipo, começa mais embaixo, come... Isso, isso. Vai. Não, você tá aprendendo. Vai. Vai. Foi. Nossa, que M bonito. Tá, como ficou? Nossa, meu... Vai, vambora, vai. Não, mas... Pode ir, pode ir. Vai mais pro lado. Vai. Vai na sua. Vai. 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 Ó, foi bom, não. Foi bom isso, qual é? Ah, esse dele foi legal, vai. Agora o I, vai... Ah, o I, vai ser defesa, hein? Vai. Vai, vai. Tá bom? Tá bom, eu acho que pode ir. Vai. Agora, ixi, o A. O A vai ser meio complicado, mas tudo bem. Eu acho que dá, eu acho que dá. Tá, só vai. Pode ir? Vai. Tá, sobe um pouco. E fecha, fecha. Nossa, fechou o torto. Vai, vai, vai. Parei. Ah, meu Deus do céu. Nossa, o A cagou tudo, velho. O A cagou inteiro. Calma, dá pra gente refazer o A? Nossa, porque o A tá muito torto, velho. A gente mata esses villager daqui. A gente consegue matar sem matar o resto? É sério, isso vai demorar muito. Foi, foi, boa. Tá, se posiciona. Tá, tô pronto, pode ir. Aí eu ir, você tá bem ensinando eu ir. É, mas nasce aqui na esquerdinha. Beleza, boa. Vai. Vai um pouquinho mais pra esquerda. Aí, vai. Vai. Sobe. Vai. Boa, perfeito. Pera. Vai. Parei. Nossa, eu acho que é isso. Nossa, mano, de lado assim dá pra ver que é muito, muito vil... Ó, ficou, ah, mano, ficou muito bonitinho. Ficou da hora, ó. Olhando por cima, não é? Deixa eu ver. Ó, olha por cima pra tu ver. Ficou uma bosta, Felipe. Ficou uma bosta, Felipe.